Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano, vou fazer um rápido cenário em vídeo. Hoje é dia 8 de janeiro de 2020, meio dia 25, turbulência e no ar, conflito entre Estados Unidos e Irã. Eu vou me posicionar aqui nos ativos principais. Pessoal, nós temos o cenário em texto também. Se você entrar no site toptraders.com.br, colocar nome e e-mail e enviar, você recebe comunicações sobre curso, novidades e o cenário em vídeo. E também a gente tem um grupo gratuito no Telegram. Se você entrar aqui na descrição dos vídeos, vai ter o próprio link do cenário em vídeo para o Telegram gratuito também, para Seja Bem Vindo à Bolsa, que você consegue acessar pela parte alta aqui do nosso canal. Ok? Então, eu começo o cenário em vídeo fazendo a você uma pergunta, que eu vou fazer durante alguns dias. Qual foi a sua rentabilidade em 2019? A Top Trader se ajudou nesse processo? Sendo você aluno das imersões, participante do Passaporte ou usuário do canal? E a segunda pergunta, qual foi a melhor performance que você viu por aí de gestora das assets de algum banco, algum analista, formador de mercado, algum trader ou algum fundo de investimento? Caros, nós temos aqui bolsas americanas em alta, S&P 0.22 de alta, Dow Jones 0.10, Nasdaq 24, petróleo arrefeceu. Então, vamos aos gráficos aqui principais para a gente ver o que está acontecendo no mundo afora. É bem um overview mesmo, um panorama, o estudo mais completo eu farei mais tarde no radar. Além disso, nós temos aqui as bolsas asiáticas, fechando em forte queda, China 0.22 de queda, Japão 1.57, Europa não tem direção única, o que a gente pode dizer aqui da bolsa chinesa é que ela segue de uma tendência de alta. Existem dois suportes aqui, máximas do início de julho e também de meados de setembro, pode ser naturalmente testados, eu tenho suporte número 1, 2 e 3, aqui num nível bem parecido, a 3.030, 3.040 e um gap aqui, está longe de média, enfim, aqui é a cabeça do pivô. Então, movimento normal, admissível na China, nós temos o índice DAX na Alemanha com um bom candle, a abertura em queda fechou esse gap, preservou a cabeça do martelo e essa região do suporte, temos o Marubuzu, então favorece a alta, tudo dentro da normalidade por enquanto. E no caso do índice FTSE, vou tirar esse zoom aqui, eu vejo uma correção, praticamente uma correção no tempo, preservando a região de 5,540 como suporte também. Então, sem novidades. Aí na Europa, a gente vai ter hoje o fluxo cambial, depois eu trago as informações no informe radar, né, aqui através do YouTube, e nós teremos também o pronunciamento do Donald Trump às 13 horas. São drivers de suma importância. Bom, eu falei das bolsas europeias, eu quero falar das bolsas americanas, né? Primeiro falamos do VIX. O VIX, ele mantém a sua trajetória baixista. Hoje está caindo, ele tocou uma região importante de resistência, já esteve subindo, mas tocou essa LTA e cedeu, então o VIX arrefeceu. Assim como o petróleo, né? Então, se nós observarmos o crude oil, o WTI agora, houve sim um estresse muito grande, uma madrugada de tensão aí para os investidores. Chegou a bater na máxima 65, 62. Não se manteve acima desse topo, tampouco desse. Agora nós temos uma estrela cadente, que se fechar assim, é um sinal de queda, de correção. Para o petróleo. E aí nós temos o Brent, lembrando que o WTI é negociado na NYMEX em Nova York, e o Brent é negociado na ICE em Londres. Então, uma situação parecida, não se manteve o Brent acima de 69,64. Estrela cadente, tem que ver como é que fecha, né? Está caindo bem agora, então o pronunciamento do Donald Trump, às 13 horas, está bem movimentado. Deixa eu ver se saiu alguma coisa aqui. Tem alguns pronunciamentos da UBS aqui, por exemplo. Se Trump não elevar hoje o tom com o Irã, o petróleo deve cair. O volatilha dominará o preço do petróleo no curto prazo, com crise entre os Estados Unidos. E saíram os estoques de petróleo, coincidência. Eu não me lembrava, mas estava aqui na minha agenda. Ainda, estoques de petróleo saíram agora, por isso que eles estão se movimentando. Estoques de petróleo sobem 1,164 milhões de barris, previsão que caísse 3,2. Aí tem comentários do BS sobre o petróleo. E tal, estoques de gasolina sobem 9,137 milhões de barris, previsão que subissem 2,6 milhões. Estoques de destilado sobem 5,33 milhões de barris, previsão mais 2,7 milhões. Estoques de petróleo em Cushing caem 821 mil barris. E o que é muito importante também, taxa de utilização de refinarias cai 93%, previsão de 94,6. Então a gente está pegando petróleo quente aqui, né? Tanto o Brent e o WTI, eles mantêm a queda, que é sinal de estrela cadente mesmo, diante desses dados que nós trouxemos. E falando sobre as bolsas americanas em si, né? Nós temos aqui o índice Nasdaq, está subindo 0,24. Então, por enquanto, mantendo uma tendência de alta franca e plena. Trabalhando na parte alta do Marobuzú do dia 6. No caso do S&P, uma situação bem parecida. Eu tracei linhas de tendência nas três bolsas americanas. Também trabalhando na parte alta do Marobuzú do dia 6. E não é diferente o gráfico do Dow Jones, né? Só um pouquinho abaixo dos outros em relação à barra do dia 6, mas conservando uma posição que favorece a compra. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, em Via Varejo, né? Que é a ação que eu tenho acompanhado aí. E sentindo praticamente nada, a Via Varejo opera de maneira praticamente lateral, levemente acima de 11,60. Então, ela está alheia aí aos fatos, sem alterações. E falar de BOV, BOVA11, mini índice e mini dólar, né? Um cenário rápido aí, bem prático. Pessoal, o BOVA11, a gente sabe que ele está sobre uma importante linha de tendência de alta. Pelo menos importante na minha concepção, na minha visão. Esse grau de importância varia de um investidor para o outro, enfim. Alguns alunos perguntaram se eu via um padrão diamante aqui no BOVA11, no IBOV. Seria uma linha assim, uma linha de tendência de alta, outra de baixa, uma linha cortando essa parte esquerda. Não vejo. Sinceramente, se eu via um oco, pelo menos por enquanto não fica claro, né? Tem realmente um topo, 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 mas não vejo exatamente um oco com uma formação mais clássica. Eu vejo de forma muito importante esse suporte, 111,23. A própria média e a primeira batalha aqui, as duas primeiras, são a média de 5 e a LTA. O mercado está trabalhando por aí, por enquanto está segurando. Aí nós temos o IBOV também sobre a LTA. Lembrando que ontem a mínima foi 115,965 e está um pouco acima. Chegou a bater 115,973, de repente forma uma pinça aqui, ou vem para testar o 115,600. Lembrando que nós temos esse suporte mais baixo como sendo importante. A própria mínima de ontem, a LTA e a média de 5, que nesse momento está sendo perdida. Vamos ver à tarde como é que o mercado vai reagir. No caso do dólar, o dólar tem trabalhado de forma lateral nas últimas três sessões, com alguns picos e vales aqui em intradiários. Ontem houve o teste de 4.097 completando o V. E somente a perda de 4.061 em fechamento traria uma pressão vendedora, na minha opinião, porque é o candle mais alto desse movimento de repique, 1, 2, 3, 4, 5 candles. E é uma estrela cadente, sua mínima se for perdida, eu acho que traria pressão vendedora. E no caso do dólar, eu vejo uma ideia, pelo menos aqui um esboço de um oco, mas assim, eu volto a dizer, é praticamente um conflito binário entre Estados Unidos e Irã e tem o pronunciamento do Trump às 13 horas. Mas parece que nós temos aqui um ombro, cabeça a ombro. A neckline poderia ser considerada inclinada ou até na mínima aqui do primeiro ombro, a 4.053. Eu gosto de trabalhar com as extremidades, né? Mas o ponto que está mais fresco na memória, a 4.056 e 5.000, poderia ser considerado o oco acionado na perda desse ponto e tal. Então é possível ver o oco nos 60 minutos, eu acho que é possível ver o oco no 30 minutos. Houve aqui um rompimento de pivô de alta, 4.075, onde está a briga, eu acho que é realmente ponto-chave aqui. Ok? E no caso, lembrando que o dólar, ele ajustou por volta de 4.066, 4.067, está levemente acima do ajuste, privilegiando nesse momento os compradores. E para a gente finalizar, nós temos aqui o mini índice já com a perda da LTA. Só que assim, a perda de uma LTA é um sinal negativo, assim como a perda da média de 5. Mas não muda a tendência, nós temos a média de 21 aqui perto dos preços. Inclusive o mini índice está na mínima, né? Está perdendo a mínima de ontem também a 106.340. Eu comecei a falar, o mini índice estava em 106 e 600, ele caiu 500 pontos desde então. Já é expectativa pela fala do presidente Donald Trump. E hoje é dia de travar home broker de corretora, é dia de software travar. Quando tem mais volatilidade, mais nervosismo aí no ar, o mercado se comporta de forma um pouco mais esdrúxula, exótica e requer bastante equilíbrio emocional dos investidores. Então, por isso que muita gente acaba trocando os pés pelas mãos, mas tem que estar bem preparado. E como eu sempre falo, sempre evitar a alavancagem, que é uma forma de manter tranquilo em momentos turbulentes. Então, tem o teste aqui da região. Ontem eu tinha falado de um oco invertido, eu acho que nesse momento ele pode ser considerado anulado. Então, a gente apaga aqui esses estudos, né? Vamos atualizar aqui a leitura do gráfico. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aqui, acho que a gente pode deixar esse ponto. Podemos marcar a máxima histórica, 109, 405. 119, aliás, né? Eu concordo com você que quando tem esses momentos turbulentes, muita gente some. Eu concordo, porque fica com medo ou acuado, ou com medo de emitir opinião. Eu concordo também que é irritante a corretora travar. Concordo com N coisas, mas é aquilo que eu falo. No momento, quando está tudo dando certo, é o momento de você procurar a corretora correta, o curso correto, seguir os canais mais sérios, pessoas que aparecem, que não se escondem nesse momento e coisa. Então, esse ponto, eu acho que vale a pena ser marcado também. Eu acho que nós poderíamos esboçar aqui algo parecido com o canal. Dessa maneira. Eu acho possível pensar dessa forma. E marcar esse ponto aqui que poderia configurar um rompimento falso, quem sabe. Seria 116,340. Então, por exemplo, o mercado trabalhando acima desse ponto, poderia configurar um rompimento falso, alguma coisa do gênero aí. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Vamos esperar o Donald Trump agora a meio-dia e 30. Acho que não saiu. Saiu uma série de coisas aqui, mas nada... Está dizendo aqui, né? Após dados do petróleo, o Bovespa perde os 116 mil pontos. Enfim. Na verdade, é pela expectativa do discurso do Donald Trump. Então, é isso aí. Acho que o cenário em vídeo está feito. Eu volto mais tarde com o cenário... Com o radar, né? Em texto. Nós já votamos com o Telegram gratuito. Seja bem-vindo à Bolsa à disposição. Também o informe cenário. Então, saúde e paz a todos. Olho vivo no fluxo cambial daqui a pouco, no discurso do Trump às 13. E seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.